Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina, eu faço parte da equipe do Instituto Saber e hoje eu tô aqui pra gente continuar a nossa série Empregabilidade na Prática. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns cursos que são muito importantes pra que você consiga se adequar ao mercado pós-pandemia. Então vamos comigo que a gente já vai começar. O primeiro item da nossa lista vai ser, nada mais nada menos, que um curso de informática. Por que um curso de informática? Nesse período de quarentena, muitas pessoas tiveram que fazer o seu trabalho de casa e pra que isso fosse possível, foi necessário você utilizar o seu computador. Então, o curso de informática vai ser um curso muito importante, ele já é um curso bastante importante. Então, num cenário pós-pandemia, ele vai se tornar ainda mais essencial porque muitas das tarefas, das funções feitas na empresa, elas foram reajustadas. Então, o curso de informática, que já era muito essencial antes, agora se torna ainda mais. Então, esse é o primeiro item da nossa lista. O segundo curso que eu vou trazer aqui pra vocês é um curso na área do marketing, especificamente marketing digital. Por quê? Como hoje, nesse cenário, como que a gente consegue atrair os nossos clientes se a gente não pode trazer ele na nossa loja física, no nosso espaço físico? Então, você precisa conseguir fazer essas vendas online. Então, a questão do marketing digital também cresceu bastante. Muitas pessoas tiveram que colocar a mão na massa nesse período, se reinventar e começar, sim, a usar as redes sociais a seu favor, pra vender e pra promover o seu negócio. Então, o marketing digital também tá muito em alta. Uma terceira dica de curso que eu trago aqui pra vocês é o curso de empreendedorismo. Por quê? Vamos analisar o nosso cenário. O que que tá acontecendo? Muitas pessoas estão perdendo o emprego. E muitas pessoas estão com dificuldade de arrumar emprego também. Então, por que não começar o seu próprio negócio? Fazendo um curso de empreendedorismo, você consegue entender toda a base que você precisa pra que o seu negócio seja, sim, bem sucedido. Então, outra dica de curso é essa. Quarta opção de curso que eu trago aqui pra vocês. É um curso que talvez vocês não pararam pra pensar, mas ele é muito interessante. É o curso de atendente de farmácia. Por que que eu estou trazendo esse curso aqui? Porque a farmácia é considerada serviços essenciais. Então, não fechou. Nenhuma farmácia fechou. Então, você tendo um curso de atendente de farmácia, se qualificando para isso, as suas chances de continuar no seu emprego. Sendo que é uma empresa que não está fechando as suas portas e que não teve que fechar em nenhum momento, também é muito interessante. Além de ser um curso muito legal de se fazer e um curso que abre muitas portas pra você. Porque existem muitas vagas no mercado para atendente de farmácia. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas super dicas. Aproveitem que agora é a hora de vocês se qualificarem. E não esperem voltar ao normal. Até porque a gente não sabe qual vai ser esse normal. Então, corram atrás, se qualifiquem e estejam preparados para o mercado de trabalho que está surgindo agora. Já deixe o seu gostei, deixe os seus comentários e sugestão de vídeo aqui pra gente, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.